Música São Paulo, a Duda, o João, a Martina, a Igreja, a Valentina, a Rafa, o Peixoto e o Marco Aurélio Todos nos gremistas Qual vai ser o placar do jogo? Dois a um, a Tua história Dentro do Rio Grande, vamos! Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos O céu azul do mundo Música 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 Tava na primeira fileira, mas eu levo jogo sentado não dá, cara, não tem como, a emoção tá aqui ó, de pé, comemorando, vibrando Lutar aparelho, grenal é grenal, até o final não dá pra saber quem vai ganhar Música 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 Música